Como atrair energia positiva para a sua vida? Para atrair energia positiva, devemos aprender a deixar o passado para trás e a nos concentrarmos no presente e no futuro, pois esses são os únicos dois momentos que podemos mudar. Todos nós experimentamos momentos positivos e negativos. No entanto, o efeito desses últimos tende a ser mais grave. Portanto, é sua responsabilidade encontrar as opções que funcionam melhor para você ao atrair energia positiva. Claro, isso não irá protegê-lo dos momentos negativos, mas você estará melhor preparado na próxima vez que algo der errado. Aceite que você não está onde quer estar, mas que é possível chegar lá. Um dos fatores que nos faz gastar mais energia negativamente é lutar contra o que somos e onde nós estamos. Aceitar que você não está no lugar onde você gostaria ou que você não atingiu seus objetivos é difícil, especialmente se você trabalhou arduamente para alcançá-los. A realidade é que todos nós reclamamos do que temos em algum momento. Mas isso realmente gera uma mudança positiva. Para atrair energia positiva, aprenda a aceitar quando você não está feliz e assuma a sua responsabilidade sobre isso. Dicas para atrair energia positiva e ir mais Rir é um ato vital para ser uma pessoa mais positiva. É importante que você aprenda a rir das circunstâncias negativas que acontecem com você. Quando você faz isso, consegue ter relacionamentos interpessoais mais suportáveis. Aprenda a compartilhar esses momentos com outras pessoas quando elas aparecerem. A única coisa que você deve evitar é zombar de si mesmo com o objetivo de se sentir superior ou fazer alguém se sentir mal. Descubra o que você quer e o que precisa. O próximo passo para atrair energia positiva é realmente complexo porque nós somos seres que vão mudando constantemente. Além disso, a grande maioria de nós tem problemas para entender suas expectativas na vida e ainda mais para saber o que precisam. No entanto, o que você deve fazer é prestar atenção às coisas que você não quer ou que o deixam infeliz. Elas vão lhe dar uma pista mais precisa sobre quais são seus valores e em que você deve focar sua energia. Liberte-se do seu passado As energias negativas são formadas a partir do passado, enquanto as energias positivas estão focadas nos momentos presentes e futuros. Muitos de nós vivemos tragédias no passado que não nos deixam seguir em frente, mas se você as aceitar e se permitir viver o hoje, terá um amanhã melhor. Atrair energia positiva não se trata de esquecer ou enterrar o passado, mas sim de aceitar e agradecer pelas lições dadas. Em seguida, siga em frente com mais conhecimento e maturidade. Mude seu foco. Se você realmente deseja atrair energia positiva, é importante observar a maneira como vê as coisas. Agora, não se trata de negar o negativo e ficar cego para ver apenas o lado positivo. Se você fizer isso, acabará causando mais problemas em sua vida. O que você deve fazer é aprender a ver as coisas com outra perspectiva e reconhecer o que é bom, mesmo em situações difíceis. Um emprego deu muito errado e você foi demitido. Bom, em vez de pensar que você tem má sorte no aspecto profissional, lembre-se de que agora você tem a possibilidade de procurar algo melhor. Medite e busque a calma. Encontrar a paz interior e exterior enche sua mente de felicidade. A paz interna ajuda-o a se aceitar como é e as suas conversas internas enchem-no de alegria. A paz externa melhora seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Isto não implica que você se torne um especialista em meditação e budismo. Nada disso. Só se trata de entender que tudo o que você faz tem consequências para a sua vida. Se você é uma boa pessoa que sempre se comporta bem e traz coisas positivas para a sua vida, você vai atrair isso. Permita que as suas emoções flam. Aprenda a demonstrar suas emoções quando as sentir. Nem tudo é perfeito e é normal que você tenha algumas más energias internas, como mágoas ou raivas. O importante é aprender a expulsá-las. Apenas liberte o negativo, assim haverá espaço para atrair energia positiva. Tente várias opções até encontrar o que funciona melhor para você, mas tente tornar as suas energias positivas. Grite só que uma almofada chore e saia, para correr faça exercício intenso. Pense que as emoções são energia pura. Portanto, aproveite para obter algo positivo, como melhorar sua saúde ou alcançar uma nova meta. Se você é uma pessoa que se apega a todas as emoções que vive, com o tempo isso se tornará um fardo pesado. Surpreenda-se periodicamente. De vez em quando, uma vez por semana, ou uma vez por mês, dedique parte de sua renda e de seu tempo para fazer uma atividade diferente, como escalar uma montanha, ir à praia, ir ao zoológico, ver um amigo com quem você não entrou em contato por um longo tempo. O importante é que você não planeje, mas que seja algo inesperado, para poder aproveitar ainda mais. Você descobrirá que isso ajuda a atrair energia positiva sem esforço. Sair para fazer atividades ao ar livre deve estar entre suas primeiras opções. Estas permitem que você relaxe sua mente e encha seus pulmões de ar fresco. Você vai ver que, em pouco tempo, esquecerá o negativo. tchau. Obrigado.